A paz que você me traz, teu amor é demais, com você sou capaz de casamento, quero viver sempre assim, eu de você, você de mim, é o nosso sentimento. Fala gente, tudo bem com vocês? Professor Sérgio, Secretaria de Cultura de Baderi, vamos proporcionar mais uma aula hoje, tentando melhorar o conteúdo que vocês já estão estudando já no decorrer desses tempos, tá bom? Hoje a gente vai falar de tríades maiores, formação de acordes, tá? Vou passar na aula passada, escala cromática, e a gente já vai começar a falar das tríades hoje, tá bom? Tríades maiores, tríades. Vamos lá, as tríades são formadas por tônica, terça e quinta. Então vamos colocar aqui na aula anterior, a gente viu a escala cromática, então vou colocar ela aqui para vocês estarem entendendo como funciona. Dó, Dó sustenido, o Ré, o Ré sustenido, o Mi, o Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, o Lá, o Lá sustenido e o Si. Certo? A gente vai se basear nessas notas para poder estar fazendo a escala cromática. Vou deixar essa folha aqui separada, para a gente estar se baseando em cima dela. Então ela vai ficar aqui em cima, filho. Então vamos lá. Então a primeira nota que a gente vai montar, o primeiro acorde que a gente vai montar, as notas são essas. Acorde a gente tem um conjunto de três notas juntas, tá? Então a gente vai usar para montar o acorde de Dó, a tônica, a terça e a quinta. Como que a gente vai achar essas notas? Contando. Então a primeira nota que é, se é o acorde de Dó, já é o Dó. A terça desse acorde a gente vai contar dois tons e meio. Então vamos lá. Um, de Dó, de Dó para Ré já é um, dois, três. Vai ser três tons, aí eu falei errado. Três tons. Então um, um, dois, três. Certo? Contando o Dó a gente já começa contando um. Um, dois, três. Que nota deu aqui? Mi. Então essa nota aqui é a terça. Certo? E para achar a gente vai contar cinco notas para achar a quinta, a quinta, o quinto grau do acorde de Dó. Então Dó, um, dois, três, quatro, cinco. Deu o acorde de Sol. Então esse aqui é a trilha de maior. Esse acorde é o Dó. Tranquilo? Então repetindo. Dó, Ré, dois, Mi, três. Certo? Repetindo. A quinta. Dó, Ré, dois, Mi, três, Fá, quatro, Sol, cinco. Então está aqui. Está certinho. Vamos montar agora o acorde de Ré. Então pegamos a tônica, o Ré e vamos pegar a terça. Qual vai ser a terça do Ré? Vamos lá. Um, dois, três. Então esse acorde aqui, repare que aqui ele tem meio tom. Ele tem que ter um tom. Certo? Todos de Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, um tom. É a mesma coisa. A regra vai ser igual para todos. Então de Ré para Mi, um tom. De Mi para Fá sustenido, um tom. Então esse acorde tem que ser Fá sustenido. É o terceiro grau do acorde de Ré. Então vamos achar o quinto agora. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então deu o acorde de Lá. Esse é o acorde, é o quinto grau do acorde de Ré. Então vamos lá. Esse é a formação de Ré. Para ser formado o acorde de Ré, precisamos da tônica da terça e da quinta. Vira o acorde de Ré. Tá bom? Vamos lá. Acorde de Mi. Pego o Mi. Terceiro grau de Mi. Vamos lá. Mi, Fá, Sol, terceiro. Certo? Só que esse Sol tem que ser sustenido. Então um tom, um tom. Estão dando para ver aí? Então de Mi para Fá sustenido, um tom. E Fá sustenido para Sol sustenido, dois tons. Então aqui é Sol sustenido. Tranquilo? Agora para achar o quinto grau. Então vamos cá aqui. Tônica, terça e quinta. Vamos achar o quinto grau do acorde de Mi. Vamos lá. Mi para Fá, um. Para Sol, dois. Para Lá, três. Então um, dois, três, quatro, cinco. A gente sempre conta da nota. Eu conto errado. Mas a gente conta sempre do Mi. Se é o acorde que a gente está saindo, a gente tem que sair dele. Já conta com um. Um, dois, três, quatro, cinco. Deu? O acorde de Si. Então esse é o quinto grau do acorde de Mi. Então esse acorde é o acorde de Mi. Vocês vão entender depois por que essa regra aqui mais ou menos. Agora vamos fazer o acorde de Fá. No acorde de Fá tem uma regra que a gente usa na volta do bemol. Porque na escala de Fá o Si é bemol. E ele vai entrar aqui nessa regra voltando. Por exemplo, a gente não passou os bemol. Mas eu vou deixar aqui que na próxima aula eu explico. Esse Si aqui é voltando. É a mesma nota do que o Lá sustenido. Mas na hora de escrever a gente escreve Si bemol. A gente não vai escrever Lá sustenido. Tá? Nas próximas aulas eu vou explicar sobre isso daí. Por que que tem isso aí. Então vamos lá. O Fá. Qual é a terceira nota do Fá? Então vamos lá aprender a contar. Dois tons à frente. Um, Sol, dois, Lá, três, né? Então o acorde que deu aqui é o acorde de Lá. Dois tons inteiros. Um, dois. Então o terceiro grau é o Lá. Agora no acorde, no quinto grau do Fá, que vai ter a... Vai cair o Si bemol, né? Vocês já vão entender. Então Fá. Um, Sol, dois, Lá, três. E o Si, quatro. Mas contando certo é um, dois, três, quatro. Na escala dele é o Si bemol. Vai dar o cinco. Então o quinto grau do Fá é assim. Mas na escala dele o Si é bemol. Eu vou explicar isso depois. Eu deixei ali que depois mais pra frente a gente vai usar. Tá? Então é Fá, Lá, Dó. O acorde de Fá. Vamos lá. Acorde de Sol. Acorde de Sol. Terceiro grau do acorde de Sol. Vamos lá. Sol. Lá. Dois, né? Um, dois. O Si, terceiro. Então o acorde terceiro aqui é o Si. A terça do Sol é o Si. Vamos descobrir a quinta agora. Quinto grau do Sol. Quinto grau do Sol. Sol. Lá. Si, a terceira. Dó. A quarta. O Ré. A quinta. Então aqui o acorde de Sol. O Ré. Então fica Sol, Si, Ré. Esse é o acorde de Sol. Vamos pegar outra folha aqui pra dar mais espaço. Vamos usar o acorde de Lá agora, né? Coloca o Lá e o Si. Então a gente pega aqui o Lá. Vamos lá. Dois acordes. Duas, terceira, pra descobrir a terceira do Lá. Então conta duas, né? Lá, Si, Dó. A mesma coisa aconteceu aqui. De Si pra Dó tem meio tom. A gente precisa de um tom inteiro, certo? De Si pra Dó, então vai ser... Esse Dó tem que ser sustenido pra dar um tom, né? De Lá, um. De Si pra Dó, meio. Com mais meio, um. Então esse Dó aqui é Dó sustenido. Agora a quinta. Lá pra Si, um. Pra Dó, Dó sustenido, dois. Pra Ré, três. Pra Mi, quatro, né? Seria isso, né? Mas vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então deu o Mi. Certo? Então o acorde de Lá é formado por Lá, Dó sustenido e Mi. Lá maior. Vocês ficam meio confusos, mas não é difícil não. Apenas ficar repetindo, entendendo as regras, né? As contagens. Às vezes até eu me abandono as contagens assim. Porque eu não estou acostumado a fazer direto. Então vocês contam que vai dar tudo certo. Vamos lá. Acorde de Si. O acorde de Si é a mesma coisa. Qual a terça do acorde de Si? Vamos lá. Si, um. Ó, Dó sustenido, dois. O Ré sustenido, três. Tá vendo? Tem que ser tudo em tom. Porque aqui vai dar tudo meio. De Si para Dó é meio, com mais meio, um. Aí vai dar meio, com mais meio, dois. Então esse Ré é Ré sustenido. Aí vamos descobrir a quinta. De Si para Dó, Dó sustenido, um. Para Ré sustenido, dois. Para Mi, três. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Então aqui também, ó. Vai dar Fá sustenido. Então lá. Meio, com meio, um. Com mais meio, dois. Com mais meio, dois e meio, né? Meio, um. Meio, dois. É isso aí. Tá vendo? Aqui dá meio. Aqui, ó. Para dar um tom, precisamos ter Fá sustenido. Tá vendo que aqui é meio já. Então sempre aqui vai estar tudo meio. Então deu Fá sustenido. Certo? Então aqui virou o acorde de Si maior. Tranquilo? Vamos dar uma revisão aí. Vamos repetindo. Dó. De Dó. A terça de Dó. Vamos lá. Dó. Dó sustenido. Meio. Com meio. Um. Com mais meio. Um e meio. Com mais meio. Três. Então aqui a terceira. É o terceiro. É a terça do Dó. Certo? Um. Dois. Tem que estar sempre dois. A gente vai contando assim que é meio mesmo. Então embalando um pouco. Se você contar tudo meio. Ou conta de um em um. Que já tem mais a noção dos tons fechados. Quem não tem. Conta de meio. Meio. Aqui é tudo meio. Tudo meio. Não importa. Tá? A regra. Tá bom? Aqui é tudo meio. A gente precisa de quê? De dois. Dois tons. Coloquei aqui, ó. E para descobrir a quinta. Vamos lá. A gente precisa de, ó. Meio. Um. Um e meio. Dois. Dois e meio. Três. Três e meio. Para descobrir a terça. A quinta. Quer dizer. Três tons e meio. Pode ser esse. Ou você conta os tons inteiros. Ou você conta de semi-semitom. Certo? Vamos lá. A gente já conferiu o que deu aqui. Então. Dó. Mi. E o Sol. Agora vamos lá no Ré. Conferindo. Ré. De Ré para Mi. Ré sustenido. Meio. Mi. Um. Fá. Um e meio. Fá sustenido. Dois. Tá aqui, ó. Dois tons. Precisamos de dois tons para descobrir a terça. Agora para descobrir a quinta. Precisamos de três tons e meio. Então lá. Meio. Com mais meio. Um. Com mais meio. Um e meio. Dois. Dois e meio. Três. Três e meio. O acorde de lá. Certinho. Vamos lá. Conferindo o acorde de Mi. Mi. Precisamos de dois tons. De dois tons. Batei a terça. Então lá. Mi. Para Fá. Meio. Para Fá sustenido. Um. Para Sol. Um e meio. Para Sol sustenido. Dois. Está aqui. Sol sustenido. Correto. Precisamos de três tons e meio para descobrir a quinta. Vamos lá. Meio. Com mais meio. Um. Com mais meio. Um e meio. Com mais meio. Dois. Com mais meio. Dois e meio. Com mais meio do laço sustenido. Três. Com mais meio do Si. Três e meio. Correto. Então está certinho o acorde de Mi. O acorde de Fá. Vamos lá. Fá com meio. Com mais meio. Um. Com mais meio. Um e meio. Com mais meio. Lá. Dois. Está certo. Terceiro então. Precisamos de dois tons para ter a terça. Deu um acorde de lá. Está certo. Conferir um acorde. O quinto grau. Fá. Meio. Com mais meio. Um. Com mais meio. Um e meio. Com mais meio. Dois. Com mais meio. Dois e meio. Para o Si. Três. Para o Dó. Três e meio. Está certo. Dó. Três tons e meio. Correto. Vamos lá. E assim vocês vão conferindo. Às vezes pode errar nas contagens. Mas vocês sempre. Sempre conferem. Com o tempo. Isso aqui vocês vão fazer de cabeça. Se você olhou. Você já vai falar. Qual é a triagem de Mi? É Mi. Sostenido. Si. Vocês já vão decorar essas notas. Já. Já vai estar na cabeça de vocês. Vamos lá. O acorde de Sol. O acorde de Sol. Vamos lá. Sol para Sostenido. Meio. Para Lá. Um. Para Lá Sostenido. Um e meio. Para Si. Dois. Para Dó. Dois e meio. Para Dó Sostenido. Três. Para Ré. Três e meio. Está aqui. Correto. Então Sol. Si. Ré. Sol. Si. Ré. O acorde de Sol. Certinho. O acorde de Lá. Vamos revisar o acorde de Lá. Para ver se está tudo certo. Vamos lá. Mesma coisa. Dois troncos. Lá. Lá Sostenido. Meio. Para Si. Um. Para Dó. Um e meio. Para Dó Sostenido. Dois. Certo? Então está aqui. Lá Sostenido. Para terceiro grau é o Dó Sostenido. Para Lá. Terceiro grau. Está certinho. Vamos lá. Para o acorde. É o quinto grau. Lá. Meio. Para Si. Um. Para Dó. Um e meio. Para Dó Sostenido. Dois. Para Ré. Dois e meio. Para Ré Sostenido. Três. Para Mi. Três e meio. Está aqui. Correto. Certo? Vamos lá. Si. O acorde de Si. Então começamos do Si. Si para Dó. Meio. Para Dó Sostenido. Um. Para Ré. Um e meio. Para Ré Sostenido. Sostenido. Dois. É o terceiro grau. Está certinho. Ré Sostenido. Vamos lá. O quinto grau. Si. Para Dó. Meio. Para Dó Sostenido. Um. Para Ré. Um e meio. Para Ré Sostenido. Dois. Para Mi. Dois e meio. Para Fá. Três. Para Fá Sostenido. Três e meio. Correto. Então temos o acorde de Si. Estão todos certinhos. Certo? Agora se vocês quiserem repetir. Vocês façam em outras folhas. Pega. Vai decorando isso. Até vocês estiverem com as fórmulas na cabeça. Por exemplo. Acorde de Dó. Como que é a triagem do acorde de Dó? Você vai gravar isso aqui. Dó. Mi. Sol. Dó. Mi. Sol. Esse Dó. Mi. Sol. Quando você estiver tocando um acorde de Dó. Vocês podem conferir o acorde de Dó. Vocês vão ver que é as três notas que tem. Mesmo que a gente tenha quatro cordas no cavaquinho. Mas a gente vai estar tocando essas três notas. Qualquer formação do acorde de Dó. Você pode formar ele com essas três notas em qualquer região. Apenas vocês vão procurar. Pela escala cromática tem Dó. Tem um Dó aqui. Tem um Mi aqui. Tem um Sol. Eu peguei essas três notas. Posso dobrar qualquer uma delas. Posso ficar com dois Dó. Dois Mi ou dois Sol. Posso dobrar qualquer uma delas. Eu vou ter o acorde de Dó maior em qualquer região. Vocês vão fazer inúmeros acordes com isso. Em qualquer acorde desse. O Ré maior. Você tem o Ré, Fá sustenido e o Lá. Então você vai gravar a trilha dele. Ré, Fá sustenido e o Lá. Qual é a trilha de Ré? Ré, Fá sustenido e o Lá. Beleza. Mesma coisa. Pegou no braço do cavaquinho e vai montar em qualquer região. Tem um Ré já formado que você já sabe. Vamos tentar formar outro Ré. Diferente. Quero aprender outros acordes. Então vamos lá. Com essa formação dos acordes. Com a trilha de você vão estar conseguindo colocar no braço outro tipo de acorde. O acorde de Mi. Aí decora lá. Mi, Sol sustenido e Si. Isso tem que estar na sua cabeça. Mi, Sol sustenido e Si. Não é só falar o acorde de Si. Aí quando tiver a nona, a décima terceira, vocês vão começar a entender por que essas notas não chegam. A quinta. A quinta aumentada. Aí vocês vão começar a entender por que. Por exemplo, aqui a gente tem um acorde de Mi. É Mi, Sol sustenido e a terça. A quinta é o Si. Aí ele vai falar assim, eu quero a quinta aumentada. Você vai pegar essa nota aqui, a quinta, a aumentar ela. Vamos aumentar o que? Meio tom. Se fosse aumentar meio tom, essa nota seria o que? Já não ia ser o Si. Seria ser o Dó. Depois do Si veio o Dó. Vamos aumentar a quinta. Dó. Vamos aumentar a terça. A terça aqui era o quarta. Então depois aqui eu tenho a terça que é maior. Sol sustenido. Depois a quarta veio o que? O Lá. Então a gente vai sempre estar alterando essas notas, tá bom? Vamos lá. Fá. O acorde de Fá é formado com Fá, Lá, Dô. Então grava essa trilha de Fá, Lá, Dô. Sempre está gravando isso aí. Acorde de Sol. Sol, Si, Ré. Então já é natural do cavaquinho. Se você bater as cordas soltas, já vai estar lá. Sol, Si, Ré. Deu dobrando ainda. Ré em cima e Ré agudo embaixo. Ré, Sol, Si, Ré. Acorde de Lá. Lá, Dô sustenido e Mi. Então grava. Lá, Dô sustenido e Mi. Acorde de Si. Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Tá bom? Então decora essas trilhas. Tá? Próxima aula a gente vai falar de trilhas menores. E aí a gente vai usar o que é o Fá. Tem os bemol. Eu preciso passar os bemol para vocês entenderem também. Então a gente começa falando dos bemol para poder passar a trilha de menores. Tá bom, gente? Estude isso aí. Revise. Pega a folha. Repita várias vezes. Depois pega o acorde no cavaquinho. Dá uma olhada. Vê as notas que estão lá. Dá uma conferida. E vocês vão estar estudando isso aí. Vão ver que está progredindo. Tá bom? A aula de hoje fica isso aí. Estude bem. Refaça. Revise. Pergunta. Entendeu? Pede para alguém perguntar para você. Qual que é a trilha de Dó? E põe na sua cabeça. Dó, Mi, Sol. Vai gravando essas partes aí que vai ficar bem mais fácil depois. Você gravando essa parte, o resto é consequência do que você está estudando. Tá bom? Fique com Deus. Até uma próxima aula. Oficinas de Arte, venha fazer parte. Oficinas de Arte, venha fazer parte. Oficinas de Arte, venha fazer parte.